Olá, meu nome é Romualdo Prefete Berger, sou de Pós-Fortório de Minas Gerais, sou gerente civil, formado pela RUC, aqui na cidade. Eu participei do curso de procuração de edifício em júbilo de 2017, e vou passar um pouquinho da minha experiência pós-curso, onde eu trabalho na SC7, empresa que eu convidei, exatamente após o irmão, não realizou o curso, mas um tempo depois do curso, tudo bom? Então, quando eu realizei o curso, eu era estagiário, a minha esposa já fazia engenhecida também, mas ela já trabalhava na construção civil, fazendo o estágio também para outras empresas, e eu fui forçado a fazer o curso. Na época que eu não queria fazer, porque eu não gostava, nem sabia o que era o tempo de procuração imobiliária, e ela falou assim, não, você vai comigo sim, né, porque nós não émos casados, ela falou, você vai fazer o curso comigo sim, vou visitar a companhia, e é você que vai lá fazer comigo. Aí, no final, eu acabei indo lá fazer o curso de minha experiência, né, de dia de passagem, a melhor experiência e a melhor oportunidade que eu tive na minha vida, né. Em relação ao curso, eu fiquei impressionado, né, com os dois mentes transmitidos, um processo completo da minha procuração, né, da perspectiva da precisão do terreno, de poder fazer a permuta, depois de gerenciamento da obra, na parte de tratativa para os corretores, e na parte de comercialização, né, igual você fala, na parte técnica, jurídica, comercial, então, isso aí, realmente, foi muito relevante para mim. Então, minha esposa, hoje, né, já trabalhava com o registro de procuração no cartório, ela fazia o registro de procuração nos cartórios, e ela foi pro curso, pra poder saber, realmente, se ela tava ali no processo correto, de preenchimento da IPR, de como fazer o registro de procuração por completo. Só que, chegando lá, eu fiquei, tipo assim, deslumbrado que o processo é uma procuração, porque, assim, não é possível que as incorporadoras fassem desse jeito. Elas não lá perguntam o terreno, elas não lá capitalizam com investidores, enfim, esse processo que era meio obscuro, né, por mim, apesar de ter vários construtores de Uniport de cidade, até de pequena, e conhecer até alguns nomes, eu fiquei maravilhado, assim, não é possível que o processo é tão simples assim, né, desde a adição do terreno, até o lançamento do prudimento, e depois com a alta propriamente dita. Finalizado o curso, né, quando eu cheguei no auditório do primeiro dia, eu testava o clube de perna, né, pessoas, assim, realmente, cedias de alto poder arquitetivo, lá participando na palestra, o próprio senhor é muito elegante, né, e uma oratória muito boa, eu falei, nossa, gente, como que pode, né. Aí, saindo do curso, eu falei pra minha esposa, eu vou sair daqui com proposta, eu vou fazer uma procuração do OPF, mas eu fiquei com as suas palavras, é assim, tem jeito, e eu falei assim, eu vou conseguir. Eu comecei a pesquisar terreno, já peguei os metros que ela implantava no escritório dela, pra eu conseguir fazer a realização, né. Lógico que aqui falou de porra, né, que já deu a arma, e esse aqui foi o principal que me deu força pra poder prosseguir na incorporação meu diário. Então, eu, vários terrenos e apenas uma pessoa no meu retorno, dias de passagem eu fui aqui e finalizou o processo comigo. Esse aqui foi um projeto preliminar que eu fiz, né, essa proprietária, ela morava em Brasília, e depois de dois ou três meses, podia ir pros corretores de pôr, me passa o contato dela, vem conversar pra eu, eu tô com um projeto. E eles falaram assim, não, me passa o projeto que eu mando pra ela. Não, não passo o projeto que o projeto pode ser isso, sei lá, enfim, não passei o projeto, eu só queria mandar pra ela. Mandei pra ela, ela, a proprietária de Brasília, e ela mandou uma mensagem desse lá, talvez eu estarei em conta de causa, eu vou passar pro projeto que eu possa, se for pertinente, interessante, a gente vê se não for, já finaliza por aí, não me incomode mais não. Quando ela veio a posse de cálculo, então, nós já estávamos o futuro, e com o roteiro da incorporação, foram prontas, né, como ia, procedi, as datas de execução, como que ia ser feita a permúdia no negócio, no caso eu dei uma casa pra ela, no condomínio que eu tô realizando, né, e foi efetivada a incorporação, então aí foi o primeiro passo, o primeiro passo nesse seria o que efetimou de fato, essa negociação com a proprietária do terreno, esse é o foco, depois de montar o projeto verdadeiro, foi a legalidade do processo, porque eu falei pra ela, que a gente iria fazer tudo registrado em cartório, iríamos fazer estruturas de permúdia, né, inclusive tá aqui o registro de incorporação imobiliária, esse é o registro profissionalizado no cartório, né, aqui tá o cálculo da NBR, comigo aqui, minha esposa que fez, o registro de incorporação, né, com a minha esposa que fez, porque vai na parte burocrática mesmo, de pré-técnica, de como fazer o projeto, aprovar os projetos, ir atrás de investidores, né, e, enfim, essa estrutura de permúdia inclusive foi interessante, eu vi um estudo de casa na região, eu fui a única procuradora na RC7, a única procuradora que tem conhecimento aqui na região, que sabe, talvez não pode, em Minas Gerais, a ter feito uma estrutura de permúdia. Eu fiz o projeto, né, eu fiz o projeto sozinho, aqui tá o projeto nosso aprovado, né, nosso projeto aprovado, então a gente partiu pro mercado de alto padrão, tá, visto que a gente sabia que ia demandar recursos financeiros, e como a gente dependia de pessoas que tinham o alto poder aquisitivo pra poder comprar da gente, porque a gente não ia poder contar com o funcionamento bancário, a gente lançou uma casa de médio pra alto padrão, eu ocupado aqui dentro da cidade com uma casa de alto padrão mesmo, né, e esse é o nosso empreendimento, todos vindo de alto padrão em Pau de Caldas, são três suítes, com esquadrilhas de 3-seva empregadas, né, duas varas de garagem na frente, empregada na parede, porque tem a cerâmica, na parte interna, você tá perto de sala, sala de jantar e cozinha, investimento porcelanato, café de madeira, né, o local dessa casa não tem gesso, são reboco interno, interno, é entregue para a gente, essa é a outra suíte, é uma suíte aqui também, enfim, em relação a Pau de Caldas, eu digo que esse é o melhor empreendimento que vem até hoje, os que já foram feitos, os que estão pra ser feitos, e eu creio que ninguém vai fazer tão boa agora esse empreendimento até hoje é isso. Então eu já tava com o terreno, um monte de obras, permutado também, não ia ter que descapitalizar para poder fazer isso, eu fui fazer a venda do empreendimento, eu tinha dado um prazo de início das obras, sem mesmo ter feito nenhuma venda, né, e eu falei que na data tal a obra ia acontecer, e por rio que pareça, eu tinha feito duas unidades, com a CAH, que é a Tua Construtora, uma unidade que é permutante, e restava lá em cima, a vender que era da RC7, que era essa que ia custear todos os materiais da obra, e de repente, numa semana assim, a típica, eu fiz exatas quatro vendas com o contrato, com o contrato assinado, né, então, de repente, essa empresa já capitalizou para poder iniciar a obra, e fomos a parte mais importante, que era o que, o início das obras. Uma pessoa que não tinha nada, e lançar uma procuração com oito casos de alto padrão, né, com um valor de custo de um milhão e meio, um BGV de dois bilhões, graças ao curso de procuração de edifício, o qual eu não queria ter feito, né, nesse caso, em nenhum rigor, é, graças a ele, o problema que eu queria, eu acredito evidentemente que era daquele jeito que ia ser feito. Não foi fácil, não foi tão simples também, né, muita coisa aconteceu, tive muita dificuldade no caminho, até hoje eu tenho muita dificuldade, eu tenho um processo de, de, acompanhamento de obra, um processo de, de compra, né, hoje nós estamos aqui na EC7, essa é a nossa empresa, esse é o nosso escritório, e meu amigo aqui, eu faço questão de mostrar a ele, que é o Diego Lima Carvalho, um dos poucos que acreditou em mim, contei tudo pra ele, pra me responder, né, desculpa. que eu parei pra fazer esse vídeo aqui, ele não sabia que ia estar, que eu ia gravar o vídeo, eu agradeço o momento da, você ter ouvido lá, um dos poucos também que me apoiou, ele passou aqui, acidentalmente aqui na nossa frente, Deus ajuda a gente, ele teve aqui do nosso lado também, até nesse momento aqui, nas gravações, então voltando pra da EC7, hoje até funcionário eu tenho, mas foi tudo graças, a ideia plantada na minha cabeça, naquele curso, de incorporação e edifício, né, que graças a Deus deu, perspectiva de vida pra mim, e pra minha esposa, e daí nós estamos trabalhando, voltando praticamente, aí simplesmente vem, a minha esposa, ela engereceu também, porque ela presta assessoria pra outras construtoras, mas tudo voltado aí, de incorporação e copiado, mas pra mim, da onde eu vim, pra onde eu sou agora, foi grato ao curso de incorporação, saímos do zero, do zero, sem recurso financeiro nenhum, pra obra que eu vou te mostrar agora, Javio, muito obrigado, agradeço, por agora, e todos os professores, então, com sucesso, 10 e 7, com sucesso no Brasil, hoje eu vejo aí no mesmo, com uma parte que agrega valor à sociedade, que agrega a renda, com famílias, eu não tinha dimensão, de quanto a gente impactar, diretamente nessas famílias, indiretamente, na bomba de material, que realmente, demanda muito recurso, então aqui, agradeço a todas as pessoas, que estão envolvendo direto, e diretamente, aqui, na obra da STC, muito obrigado, e até a próxima! e até a próxima! Tchau!